Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Anal necessary For a roubar Pra roubar, pra roubar Boa, vamos sem esse passo por dentro Sem esse passo por dentro Sem esse passo por dentro Vamos Fecha o meio Boa, joga Boa, boa Aí, Adriano, rouba Vai, vai Não rouba não, vai Vai, vai Você tá roubando, vai Isso, fecha a ladera Ganha, Ramon, ganha Aí, Adriano Boa, Neres Isso, Neres Isso, já roubou Isso, bem, amarelo Muito bom os dois Ó, de frente pra boa Vai, Pissoli, vai Isso, Barbosa, pra roubar Isso, vai, amarelo Boa, Ramon, boa, Everton Pra roubar, Adriano, vai Isso, isso, balança Isso, os dois, bom, amarelo Muito bom, Neres Adriano, excelente Vai roubar Vai roubar aí, ó Não tem como Muito bom, muito bom, amarelo Excelente Soca, soca Soca, soca Vai, isso, vem Isso, bala Deixa essa, vem Soca os dentes aí no corredor Foi bola, foi bola, foi bola Boa Rápido Fala Falou Fala 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 сы culto Vai, vai, vai Fala Fala Земли Gibre O que é isso?